Proporcionar ao povo mineiro, a todos nós aqui da Assembleia, informações quanto aos demais lotes, que nós estamos aguardando ansiosamente, posição do DENIT em relação ao lote 4, que vai ligar o viaduto da Prainha até o município de Nova Era, e outros lotes que ainda nem tem ainda projeto, não tem ordem de serviço, naquele trecho passando por João Molevate, chegando ali depois de São Gonçalo. Então, em breve, nós já estaremos aqui, acho que na próxima reunião, já trazendo para a comissão o dia e o horário da audiência pública e com toda a mobilização necessária para que a gente possa ter aqui uma realização de uma audiência com esclarecimento total do que diz respeito à duplicação da BR-381 Norte, que tem sido feita pelo DENIT do governo federal, mas que é uma obra extremamente importante para todos nós de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Selim, que essa obra é uma luta de todos, da população, os prefeitos, os deputados, mas, especialmente, V. Exª, que tem acompanhado de perto, eu sei que é uma luta do seu mandato o tempo todo, esteve em Brasília acompanhando as licitações, o tempo todo visitando, questionando, aquela questão lá da ponte, que, eu acredito, tem que ser resolvida realmente, que é uma responsabilidade grande do DENIT, então, por isso é que a gente sempre coloca V. Exª à frente dessa luta. Então, agradeço a intenção e a gente espera o agendamento o mais rápido possível. passando aqui para finalizar a reunião, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ATA, encerro o trabalho. Agradeço a todos que se fizeram presente e ajudaram na condução dessa reunião. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 E aí